Está esperando, está a ferroada? Ixi Maria! Está ficando bonito, está ficando bonito Está ficando bonito, isso E aí a garotada Eu estou filmando e tirando foto pelo tempo Filmando e tirando foto Querendo junto, Valetim? Show! Está filmando também Aqui é os dois Pode descer, pode descer agora Já está aí, olha Bora garoto! Vamos fazer esse pezão novo E aí doutora? Tudo em ordem Deu? Cara! Deu cara! Oh, rapaz! Bora! De puxa! Pode descer aí, vai descer daí Não se preocupa não Já não chega lá Falou, filho! Cadê a noca? Da vinda aí Bora, capitão! Oh, rapaz! Pode socar no meio aí Vamos lá, filho! Filho, você é o cara, é esse? Cuida! Falou, seu silva! Falou, garoto! Colou! Tchau, tchau! Fiz aí O que? Oi! O aspira Tchau! Você é o sandy ? Fiz aí Olá! E aí Olá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.